E aí, meu belê? Meu nome é Luiz Bossa e estou aqui para apresentar mais um Bossa Espetacular, a sua revista eletrônica super daorinha. E no programa de hoje, você vai acompanhar algumas dicas de moda com o nosso mega estilista, Neo Laback. E também uma matéria que vai meter o dedo mindinho nas feridas da sociedade, meu. Meu, agora o assunto é sério. Inclusive, essa matéria que a gente vai assistir agora, acho que vai até ganhar um prêmio, meu. Nós entramos fundo no mundo do crime essa semana. Eu fui um puta destemido e encarei mesmo, meu. Falei pra mim mesmo, vou encarar. E que se dane, encarei mesmo. Fiquei frente a frente com criminosos barra pesada. Fui numa boca de fumo para entender um pouco mais a vida desses caras. Que na verdade, meu, não são caras. Como diz a música do Leone, são só garotos. Mostramos a realidade nua e crua. Vamos ver agora no puta reportagem dessa semana. Isso aí, meu. Estou aqui na comunidade do Vira Virou. Uma comunidade puta barra pesada, meu. E hoje, vocês vão conhecer aqui, meu, os meninos bandidos, meu. Aqui dentro desse barraco aqui, eles estão preparando a sua droga para vendê-la depois. Eu vou conhecer a realidade desses caras, meu. Vem comigo para sacar essa puta reportagem. E aí, meu? Que porra é essa, meu? Não precisa se assustar. Sai de vacilação, tá de vacilação, essa porra, mano? Que liga essa porra aí? Que isso? Dá uma correta, meu irmão. É da televisão, meu. É da televisão. Porra na boca, meu irmão. O que é que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Rapaz, tu quer morrer assim na parada aqui, rapaz? Tu quer morrer, rapaz? Depois dessa puta confusão que rolou ali fora, a produção do programa conseguiu passar um pano e agora tá tudo ok com os caras. Eu tô até me sentindo assim meio Caco Barcelos de estar aqui com os meninos bandidos e vou fazer algumas perguntas pra eles. Vocês, sendo novos, jovens, se sofrem algum preconceito dos bandidos da velha guarda de tipo 30, 40, 50 e até 60 anos. Porra, não tem nada disso não. O que eles fazem, a gente manda, sacou? Porra, se fala pra gente enrolar, a gente enrola. Se fala pra vender, a gente vende. E não tem nada assim na guarda de velho, não, meu irmão. Se tiver velho, morre antes, rapaz. Porque aqui é na lei da bala, meu irmão. A gente vai e mete o tiro mesmo, meu irmão. Então, meu, uma coisa que eu queria saber assim é a questão dos armamentos. Se tem um armamento assim que vocês acham mais bonito e tal, assim, sei lá. Assim, ó, por exemplo, eu curto muito, porra, uma glockzinha dessa aqui, entendeu? Uma K47 com a marrom muito boa também, uma espingada. Pô, esse AK aqui. Porra, eu curto mais essas paradas, entendeu? O Oitão também se der na mão, a gente, porra, usa ele mesmo, entendeu? Uma coisa assim que eu percebo, assim, de repente poderia até ser uma dica pra vocês, assim. Tacos de beisebol. Vocês nunca pensaram em usar tacos de beisebol? Porque a polícia tem os mesmos armamentos, assim, armamentos parecidos de bala, né? De munição. Se vocês tivessem um taco de beisebol, vocês poderiam dar porrada com ele também, entendeu? Seria... Porra, tu tá maluco, meu irmão? Porra, taco de beisebol, tá maluco? Tu cheirou, tu fumou, o que que é? Por que, não rola não, meu? Não rola de usar um taco de beisebol? Por que, meu? Claro que não, meu irmão, o negócio aqui é bala, rapá. Vai ficar dando porradinha com o taquinho de beisebol, rapá. Tá certo, mano, tá certo. Eu tô ligado, mano. Eu tô ligado, mano. Pera aí, não é bem assim, meu. Aqui, não, não, pera aí, pera aí, meu. Assim, vocês estando em contato, assim, tô ligado? Tá ligado, mano? Com essa drogaiada toda, assim. Vocês, sei lá, de alguma forma nunca se viciaram em nada, assim. Porque, por exemplo, eu, meu. Fiquei viciadão em um cafezinho uma época, meu. Me deu umas putas dores de estômago nervosa, meu. Sério, meu, nunca rolou isso com vocês, meu? Meu irmão, a gente fuma aqui um pacolinho, sacou? E de vez em quando dá umas pipadinhas na pedra. Mas, pô, é tranquilo, né? Nada demais, não é só isso mesmo que a gente faz, sacou? Vida doida aqui, maluco. Aqui é doideira. Vida louca aqui também, sacou? Bom, a entrevista se finalizou. Mas, na realidade, eu queria saber de vocês, se não é um problema, eu terminar o dia com vocês, acompanhar o dia a dia na maloqueiragem. Você poderia até fazer, sei lá, uns trabalhinhos com vocês, entendeu? Trabalhinhos, velho? É, eu dou uns tiros. Porra, vai ser engraçado, vai ser engraçado isso aí. Não pode vacilar, meu irmão. Se quiser ir com mais, vamos aí, mano. Não pode vacilar, meu irmão. Posso levar uma arma? Pega essa aí, pega essa arma aí. Caraca, meu. Porra, eu quero ver se o homem vai dar uns tiros, meu irmão. Tu não vai fazer merda, meu irmão. Segura essa porra de leite, meu irmão. Pega aí, comércio. Vai, meu irmão, vai que eu tô na cobertura aqui. Fica ligado que o morro aqui não tá... Vai, irmão. Espera aí, meu! Esperando cola na favela, seu merda! Espera, mano, sacando aí na favela, rapaz! Deixa comigo, meu. Olha aqui, meu! Você é louco ou idiota? Fora! Fica, que isso, mano? Você tá pensando o quê? Olha aí. Eu tô no conto aqui. Vai lá, vai lá. Meu? Agora vou eu, hein. Peraí, meu! Eu vou tentar aqui por baixo, meu. E aí, meu! Socorro! Meu, aí tem que conseguir segurar uma puta bronca com os caras lá. Mas eu tenho que admitir, eles são realmente vida louca, meu. E já que estamos num programa de variedades, nada melhor do que variar o figurino, né? Curtindo as dicas do rei do Fashion Neo Labac. E aí, Neo? Beleza, meu? Tudo bom? Tudo bom? Meu, para de querer me dar beijo, meu. Comprimenta com a mão, meu. Assim. Igual o mano. Para, meu! Porra, meu! Tá bom, tá bom. Desculpa, moça. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Novamente eu tô aqui pra botar realmente os pingos nos is da moda. Apesar de que a palavra moda só tem um M, né? Um O, um D, um A. Não tem nenhum I, mas você entendeu, né, Mambu? Entendi. Ô, Neo, dá um pouco de dicas, assim, pro pessoal de casa que quer saber um pouco de moda pra essa temporada agora, outono e inverno. Outono e inverno já passou, né, Mambu? Mas eu vou quebrar teu galho, tá? E eu vou te dizer quais são as novas tendências, primavera, verão, para este ano, tá? Olha, vai ser tudo de bom. A tendência, pressando, é muito açouga branca, açouga florida, açouga camuflada e a mais nova tendência agora, trazida pelo estilista Ossimar Melcholat, que veio pra ficar uma cor que é luxo, que é açouga com tererê e piercing. É aquela ali que tá ali? Isso, olha que coisa linda. Loco, cara. Maravilhosa, né? Eu nunca vi, não, assim, mas pra quem gosta deve ser bom. Super hypada. Hypadíssima. Essa peça foi totalmente inspirada na coleção Yves Saint-Germain, que é uma tendência muito forte que veio pra ficar, tá? Pra vocês, um lo-choa. Ô, Néo, a nossa produção separou algumas fotos, como de praxe, para você avaliar como as pessoas estão se vestindo nas rugas. Vamos dar uma olhadinha aí? Vamos, claro. Legal. Olha lá, ó. Ai, boas, essa eu vou ter que dar uma lambida. Obsoleto, demodê, deselegante, feio, chulo, cafona, cretino. Caramba, velho. Cretino, cafona. Isso tudo, meu? Sim. Bombas? Vamos ver a próxima ali, vai. E aí, Néo? O que você achou dessa? Ah, boas, essa eu vou ter que dar um lo-cho. Um visual super despojado, largado, que está super em voga, essa coisa do neo-hip, das saias indianas, do baseadinho enrolado em folha de caderno, ou fumado na marica do Depox também, entendeu? A tatuagem de gnomo, o vinho de garrafão, o dentinho podre, a barba cheia de comida, aquela coisa do rastafari branco, com os dreadlocks todos encebadinhos, entendeu? O saquinho de couro, que é aquela botinha super arrojada, que olha que coisa interessante, foi desenvolvido por um estilista que pegou uma bexiga de boi, botou uma sola e uma roncada assim em cima, fica tal qual o saquinho de couro, realmente, entendeu? Super transado. Saquinho de couro é que eu sei co... É, eu tenho dois desse aí. Ah, tem? É, tenho. Eu acho bem transado mesmo, que é uma coisa que dá pra você usar, assim, numa ocasião social, tanto numa ocasião mais esportiva, assim, né? Só que dá um cuidado de um chulé, né, meu? Você tem que usar a meia, né, Montblanc? Vamos ver a terceira foto agora, vai. Nossa, bolsa, pra esse aí eu vou ter que dar um luxo. Olha, esse aí tá chique, arrojado, dinâmico, criativo, ousado, elegante. Isso tudo, né? Alegre, disperso, tônico, rico, lindo, luxo, um interessantíssimo, um interessantíssimo. A Gola Rolê tem diversos derivados, como, por exemplo, a Gola Rola, que, inclusive, eu gosto muito. Mas a Gola Rolê, é interessante a gente pensar que ela funciona como um prepúcio. Sabe o prepúcio? Não. O couro? O couro? É o couro, é o prepúcio. Você tá com frio, você sobe. Tá calor, você desce. Tá frio, você sobe, calor, você desca. Uma loucura. Versátil, sutil, bonita, luxuosa, arrojado, estremido, pitoresco. Que legal, hein, Néo? Ô, parabéns, hein? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e dá suas suas ótimas dicas. Valeu, sem beijo, por favor. Já cortei tua onda, porque eu sei que você vai vir com essa onda tua, braba. Tchau, meu. Bom, gente, esse foi seu bolso espetacular. Muito obrigado. Valeu, meus queridos telespectadores. E mais um tchau pra vocês aí do seu querido bol... Ô, Néo, dá um tempo, Néo. Tchau, meu. Até mais. No seu próximo bolso espet... Porra, Néo, dá um tempo. Não adianta os caras daqui, meu. Vem cá. Tchau, tchau. 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 Tchau.